As reuniões acontecem em um ambiente lúdico. Este grupo se diverte durante os encontros que acontecem semanalmente ao longo de um mês e meio. Mas quando chega a hora de falar sério, elas mostram que a experiência está transformando comportamentos. Eu comecei a perceber que várias coisas andam mudando em relação à rebeldia e vários ensinos que a Áurea vem aplicando para a gente. Eu acho que isso é muito bom. Você acha que criança precisa de cura espiritual? Sim, eu mesma, a gente tem a rebeldia bastante, acontece bastante com a gente, mas na nossa idade. E eu fico feliz da Áurea estar ajudando a gente, é bastante legal. Feliz com a experiência e as amizades conquistadas, Lívia está aprendendo as lições direitinho. Eu era um pouco, muito rebelde, eu era desobediente à minha mãe porque eu era meio grossa com a minha mãe. Eu desobedecia muito a ela e também não ligava para as coisas que ela falava. Para mim, isso não tinha sentido para mim. E agora tem. E agora tem, porque a minha mãe, ela sabe o que é bom para mim. Ela me chama atenção porque ela sabe o que eu posso e o que eu não posso fazer. Em todas as reuniões são realizadas dinâmicas. O grupo usa material didático apropriado à idade das crianças. O personagem principal é o Espírito Santo, que a gente pede para estar conosco em toda reunião, trazendo a revelação. E o interessante é que Deus faz isso. A criança, ela mesma fala assim, ah, eu tenho é isso. E pede para a gente estar orando. E eu oro e Deus tem trazido muita cura no nosso meio, graças a Deus. Segundo Áurea, a diferença no comportamento é nítida. Mas, em alguns casos, é necessário atendimento individualizado com a presença dos pais. Eu já tenho uma ideia do que se passa com a criança, mas a cura, ela só é possível quando a própria pessoa fala aquilo que ela tem. Então, assim, a cura, ela não acontece se você falar assim, você tem isso. Então, o que eu tenho visto mais de resultado é quando a própria criança, ela fala para mim o que ela está sentindo e o que é. E Deus, ele tem dado essa graça da gente conseguir esse resultado. E Deus, ele tem dado essa graça da gente conseguir esse resultado.